Na manhã de hoje, a polícia divulgou imagens do dia do assassinato do taxista José Herculano, de 76 anos, vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte. Seu José trabalhava neste ponto de táxi na pracinha de Itacibá, em Cariacica. A polícia concluiu que três pessoas participaram do crime. Essas são as três pessoas que aparecem nesta imagem, andando por uma calçada em Itacibá. Um homem de blusa vermelha, um outro homem de chapéu de palha e uma mulher com uma bolsa lilás nas mãos. Nesta imagem, eles passam na calçada e, de acordo com a polícia, estão indo em direção ao táxi do seu José Herculano para cometer o crime. Esse assassinato chamou muita atenção na época que ele aconteceu. Foi no dia 9 de março deste ano. Seu José Herculano, a vítima desse crime, trabalhava exatamente aqui onde nós estamos, no coração de Itacibá, em Cariacica. Ele trabalhava nesse ponto de táxi há pelo menos uns 40 anos, ou seja, muito conhecido aqui na região. Ele tinha um costume muito peculiar. Ele acordava, toda manhã ele vinha numa casa de ração que tem aqui próximo e comprava caixas de ração para dar para os cachorros que ficam aqui, cachorros de rua que ficam aqui em Itacibá, beirando a pracinha. Era muito conhecido por aqui. Ele fez isso no dia do assassinato. Ele chegou aqui na pracinha, comprou a ração, deixou a caixa no porta-mala, fez uma corrida para uma idosa e depois ficou aqui parado no ponto de táxi. O táxi dele era o quarto da fila. Então vamos pensar aqui, o primeiro táxi aqui, dois, três, quatro. O táxi dele estava estacionado exatamente onde está aquele carro branco ali com o piscaleta ligado. Ele ficou ali aguardando uma nova corrida. Segundo informações da polícia, foi exatamente nesse momento que os criminosos apareceram. O delegado que investiga o caso afirma que pelo menos um dos suspeitos conhecia o taxista. O que chamou a nossa atenção é que o veículo da vítima era o quarto da fila de táxi. Fato que nos leva a crer que pelo menos um dos suspeitos do crime já conhecia a vítima anteriormente. Após eles saírem do ponto de táxi, eles ainda passam pelo bairro Porto de Santana. E a última visualização no cerco eletrônico é às 10h50, nas proximidades da divisa dos municípios de Cariacica e Serra. A polícia afirma que o que fizeram com o seu José Herculano foi cruel. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que os bandidos entraram no táxi dele, já renderam a vítima, ameaçaram a vida desse senhor de 76 anos de idade. Já roubaram todo o dinheiro que ele tinha ali guardado no bolso, era um costume dele guardar uma quantia grande de dinheiro na blusa social que ele usava. E depois que conseguiram roubar dinheiro e documentos, colocaram esse idoso no porta-malas do veículo. Essas são imagens do bairro Jacuí, na Serra. Momento em que o trio criminoso para o carro, abandona o veículo. Nesta hora, seu José Herculano já está preso no porta-malas. Às 11h01, o veículo é abandonado nas margens de uma linha férrea, no bairro Jacuí, com a vítima dentro do porta-malas, que foi localizada 22 horas após ser abandonada, no dia 10 de 3 de 2024, por volta de 9 horas. Nós estamos na frente do laboratório da perícia criminal, que foi fundamental para desvendar este caso. Vamos lá, a gente vai explicar. O médico legista deu ali a causa da morte no laudo, dizendo que o seu José Herculano morreu vítima de um infarto do miocárdio. E aí, então, o perito veio para explicar as circunstâncias, o que tinha em volta que ocasionou essa morte. De acordo com o laudo da perícia, esse taxista foi exposto a uma condição de tortura. Exatamente isso, gente. Ele ficou mais de seis horas exposto a uma temperatura acima de 50 graus. A perícia afirma que ele estava vivo quando foi colocado no porta-malas. Esta é uma foto do porta-malas do carro de seu José Herculano. Com esta barra de ferro, ele tentou abrir o local, mas não conseguiu. O espaço estava pequeno, porque ele dividia todo o porta-malas com esta caixa, que estava cheia de ração para cachorros. Aquele veículo ficou mais de 20 horas ali, estacionado. E dessas 20 horas, mais de 10 horas ele ficou no período diurno. Alguns estudos mostram, estudos feitos nos Estados Unidos, na Europa, que a temperatura sobe nos primeiros 30 minutos em 80%. Na primeira hora, essa temperatura que inicialmente, externamente, era 29 graus, ela ultrapassa 51 graus. O filho da vítima, que também é policial, sargento Flávio Vinícius, conversou com a nossa equipe. Contou que família quer justiça. A gente espera aí que a justiça seja feita, né? O que a gente quer. Minha família não está em busca de retaliação, de vingança, nada disso. A gente quer simplesmente que a justiça seja feita e que as pessoas sejam presas, responsabilizadas por esse ato cruel que fizeram com o meu pai. Para que a família comece a restaurar a paz, a serenidade, embora seja uma coisa que nunca vai passar, né? Mas a gente já, com certeza, vai ficar um pouco mais em paz. Os suspeitos de cometerem o crime ainda não foram encontrados. E a polícia pede ajuda. Nós não conseguimos ainda identificar os autores. Por isso, nós estamos pedindo aqui ajuda a toda a população. Que se identificarem esses indivíduos, façam contato com a delegacia ou então com o 8-1. A sua identidade será preservada. Mas nós precisamos prender e tirar do meio social esses elementos que não têm a mínima condição de conviver conosco. Esse crime não ficará impune. Nós vamos prender.